Quer aprender a fazer um lanche de forno cremoso com pão de forma? Se liga no vídeo! Fala pessoal, belê! Pra quem não me conhece, eu sou o Mika e você tá aqui na minha cozinha pra hoje a gente fazer juntos uma recentinha top. A gente vai fazer o famoso lanche do preguiçoso. É o lanche de forno cremoso com pão puma. Pão puma não! Pão puma não que pão puma. É isso aí, pão puma não patrocina o nosso canal. Estou usando o pão puma, mas não patrocina. Então vamos usar pão de forma. Se já gostou da ideia e se já fez essa receita, deixa um like, se inscreve e bora pro vídeo! Pessoal, antes de começar a receita, já vou deixar avisado que todos os ingredientes estão aí na descrição do vídeo. Beleza? O lanche você já vai montar direto na forma. Então vamos lá? A gente vai começar colocando o molho de tomate. Esse molho aqui é o meu molho caseiro que eu já fiz aqui no canal. Então, se tiver interesse, vou deixar no card aí em cima. É só replicar essa deliciosidade desse molho aqui. Beleza? Deixa eu acrescentar um pouco mais de molho. Porque senão vai ir. O molho é pra não grudar muito o pão no fundo e acabar queimando. É tipo a untada. É. Quando quer untar, você vai usar um molho. Por mais que a forma é antiaderente, mas é pro pão não queimar. Exatamente. Ó, a Camilinha daqui a pouco tá na frente na cama, hein Camilinha? Só me bota na fogueira. Exato. Então responde aí, coração. Tá bom de molho? Acho que tá. Vou comer um pouco aqui, ó. Hum! Molho nunca é demais. É igual no macarrão. Beleza? Segundo passo, a gente vai fazer como se fosse a nossa massa. Vai ser o pão puma. Que é o pão de forma aqui, porque a puma não patrocina o canal. Vou colocar aqui as fatias. Puta, vai dar certinho aqui, ó. 3 e 3. Em baixo não. Puta, vai ficar igual aqueles final de azulejo. Vai ficar zoado aqui, ó. Puta vida. Vou ter que arrancar aqui o pedaço. Puta, vai ficar feio, hein? Ninguém vai ver. Não, eu sei, mas é igual aqueles restinhos de azulejo. que ficam nas beiradas. Aqui, ó. Ó, até que ficou bom até. Beleza? Agora aqui, a maioria usa maionese. A gente vai usar aqui requeijão. Por isso que é cremoso esse nosso aqui. Beleza? Então vamos pôr aqui toda... Espalhar bastante requeijão aqui. Na verdade, é que a gente pegou uma promoção de requeijão. e a gente vai usar o requeijão. Está usando. Ah, mas vai ficar bem mais cremoso, né? Requeijão é biz. Requeijão é top. Requeijão, requeijão, né? Você pega aqueles requeijãozinhos amiguinhos lá. Uau. Aí você dá aquela espalhada. Olha que lindo que está ficando. Está ficando bem bonito mesmo, meu coração. Lindo, lindo, lindo. É. Espalhar inteiro aqui para ele ficar com a cremosidade em alta. Ó. Puta fome. Nós estamos gravando isso aqui à noite, sem jantar. Que essa aqui é a nossa janta. Torçam para dar super certo. Porque olha... Eu estou com uma fome danada, mano. Já deu certo. Já deu. Já deu. Essa é a composição aí. Aí. Aí agora a gente vai começar a rechear o nosso... O nosso lanchão. Vamos começar com o tomate. Vou desvalhar bastante tomate aqui nele. Pegamos aqui na mão já. Lembrando que esse aqui é um lanche também chamado como lanchão do preguiçoso. Então não se preocupa em fazer tudo certinho nem nada. Esse aqui é um lanche da Lara da Madruga. Presunto. É bem próximo de uma lasanha, se você for parar para analisá-la. A diferença é que não tem a massa. Essa massa aqui é o pão de forma chamado pão-pão. Vou deixar aqui. Vou fazer. Vou pegar aqui. Um pedaço aqui só para jogar nas beiradas. Tem que ter recheio em todo o lanche. Tem que ter miséria não. O lanche já é de preguiçoso. Você vai deixar o bão miserável. Não vai fazer chão. É. Bão miserável. Agora o queijo. O queijo vai dar menos. Que está cortado menorzinho. Bateadinho. Bateadinho. Esse queijo aqui é tirolês também, não é? Não. É o quê? Sadia. Sadia? É porque eu vi lá o requeijão tirolês, coisa sadia. As marcas é... Lógico. Na hora do Insta eu vou marcar todo mundo. Vamos ver se pelo menos um kitzinho aí vem. Vou pegar mais uma fatia. Fala aí pessoal, vocês já fizeram esse lanche aqui? Pelo menos lá na montagem aqui a cara já está boa, hein? E agora o que que é? Nós vamos fazer todas as camadas de novo. Vamos jogar molho, pão, requeijão, tomate, a mesma coisa. Beleza? Então bora lá. Para finalizar agora a nossa última camada, aquela camada de saborosidade, que vai ser aquele queijo lindo que vai dar uma gratinada em cima e vai ajudar também você a saber se está pronto ou não. Vou pôr o queijo aqui. É quase uma lasanha, Ana mesmo, né? É, lasanha. Lasanha do vagabundo. Peguei esse pedacinho que já tinha deixado aqui já. Aproveitar e matar essa finaleira do queijo. Um orégano. Para ficar bonito. Para ficar bonito no Instagram. Para ficar de peça. É. Mas diz aí pessoal, vocês já fizeram aí? Já fizeram um desses? Ou já comeram algum desses aqui? Isso aqui é comida de nariqueiro, hein? Isso aqui é comida de final de dia de praia. Antes de colocar no forno, é uma coisa que eu esqueci de avisar, hein? Tem que pré-aquecer o forno a 180 graus, tá? Então deixa lá porque o lanche é rapidinho, é uns 20 minutinhos e ele já está assado. Beleza? Finalizando o orégano, vamos para o forno a 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos. Pessoal, olha que lindo que ficou o nosso lanchão de forno cremoso com pão de forma que não é pão puma. Ó, que lindo que ficou. Queijinho dentinho. Não, e ficou muito cheiro. Quando ele começa a assar mesmo, fica um cheiro bom. Quer ver? Deixa eu virar aqui para vocês verem toda a área dele. Olha que bonito que fica. Cheiro muito bom. Cheiro muito bom, né? Vamos cortar aqui. Vou cortar no meio para a gente acompanhar a parte dele inteira, né? Assado ou não. Esse daí é macio. Super macio. Não, e ele umidifica para caramba, né? Tem queijo, tem tudo aqui. Molho. Tomate. Tomate. Requeijão. Vou até fazer mais aqui que a gente faz uns... Vou cortar até de forma irregular para a gente ver tudo dele aqui. E pessoal, se já gostou da receita, deixa um like. Se já fez esse tipo de receita, conta aí para mim qual sabor você fez. Beleza? E quem puder dar uma força aí no canal, tem um clube de membro também. Ó, que deliciosidade. Qual pedaço você quer que eu tire o coração? Aqui, aqui ou aqui? Aquele maior. Maior aqui? Esse aqui? Banho da minha fome. Ó. É extra maior. Vamos tirar aqui, ó. Olha esse queijo vinho. Nossa, que coisa linda. Olha que coisa linda que ficou o nosso lanchão. Olha aqui. Olha isso. Olha que coisa fácil de fazer. E agora a gente vai ver se ficou muito boa, mas super fácil de fazer. Mano, é pão puma o negócio. É pão puma não. Pão de forma. É Vic Bold. Vamos experimentar? Vamos. Vamos cortar aqui para experimentar o nosso super lanchão cremoso. Olha aqui. Olha o requeijão. Olha o requeijão como fica. Olha isso aqui. Nossa. Se a gente já estava com fome no início do vídeo, nossa senhora, pelo amor de Deus, como eu estou com fome. Olha, eu estou salivando aqui em cima. Olha o queijinho. Olha. Agora não mancha. É. Está engolindo aqui. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Só de pôr na boca. Ficou muito cremoso. Valeu muito ter trocado a maionese pelo requeijão, mas valeu muito mesmo. Olha isso aqui. Olha. Dá para ver como está cremosinho. Olha que fofinho que ficou. Não vou nem pegar essa beirada. Vamos cortar aqui de novo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, isso aqui ficou bom demais. Olha isso aqui. Meu, isso aqui para um final de tarde. Para receber gente em casa depois de acabar os BO. Olha isso. Nossa. Hum. Quentinho. É mó bom. É. É. Pessoal, então recapitulando, a gente fez um super lanchão. Pão de forno, praticamente um bauruzão, de pão de forma, muito gostoso. Se gostou do nosso vídeo, deixa um like. Se gostou da receita, fizer. Marca a gente no Instagram também para a gente ver, porque às vezes você faz um outro recheio de uma outra maneira. Também pode deixar nos comentários. Beleza, pessoal. Então até o próximo vídeo. Falou. Olha isso aqui. Olha quem está doida por um pedacinho de lanche. É o cachorro de jaqueta. Exatamente. Já viram o cachorro de jaqueta? Aí é bonito de jaqueta. Não tem que comprar ele até agora. Não tem nem. Não tem nem. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer.